O cidadão estrangeiro na Sanoloresindolo submete a ONU para o processo de investigação no IA Terça Loron Sanoloresinhat, Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, entrega a ONU para o cidadão Sanoloresindolo, o evidência anexa, passaporte Sanoloresinhida, no telemóvel Sanoloresinhrua, para o IA Serviço Migração, o de continuar o processo de continuação. O cidadão Sirane entrega, assiste diretamente o seadido Polícia Indonésia Maitimor-Leste, Alto Comissário Polícia Muzi Diasetiani, no representante IOM IA Timor-Leste. Diretor do Serviço Migração, Superintendente Sefi Agostino Gomes explica, cidadão Hirane, PNSIC entrega para a migração, a Fuenhetan, despacho RUSIC, Ministério Público, Município Baukau. bergup simulate goingsery reivindicação, interesse do Serviço Migração, traz uma responsabilidade da Direção Geral do Serviço Migração para o ability control over screws, depois o Esquistio vi investigação tem acesso a lei de migração, então eu perdi o rifle, tecnológico precisava ver quando a direção geral do serviço de migraçãoieren, Eu coordino com a Embaixada de Indonésia e IOM para ativar o patrimônio da cidade. A Dido Polícia de Indonésia em Timor-Leste, Alto Comissário Polícia de Indonésia, Muzi Diasitiani Hateten, Embaixada de Indonésia em Proses de Investigação de Imigração de Timor-Leste, foi em Seharuga Vila-Faliba, que é da área de Slebes Sudeste de Indonésia. Dan kami dari KBRI Dili menunggu proses selanjutnya, setelah selesai nanti pemeriksaan, kedua WN ini akan diserahkan ke KBRI Dili, ke KBRI, dan selanjutnya akan dipulangkan ke Indonesia. Diamen